Música Essa ideia, hype boy As ideias, o bagulho é doido As ideias, a gente pode As ideias, o bagulho é doido As ideias As ideias As ideias As ideias As ideias As ideias De boa na boa, tranquilo como um seguilo Beleza na cala presa, se pá no maracujá De boa na boa, tranquilo como um seguilo Beleza na cala presa, se pá no maracujá Asse ideia, hard core Asse ideia, que o bagulho é doido Asse ideia, hard core Asse ideia, que o bagulho é doido Asse ideia Beleza na cala presa, se pá no maracujá Asse ideia Beleza na cala presa, se pá no maracujá Asse ideia, que o bagulho é doido 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 Tchau, tchau.